Música 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 O que é que o carro veio? É, eu te mando na minha frente pra tudo ir dar mais baixo Tá indo pra trás O que é que o carro vai ficar? Vai pra mim, o carro vai ficar mais baixo O que é que vai fazer? O carro vai virar O carro vai virar Tem chito a ele, a tua hora O carro vai virar É o alto pra caralho, aqui embaixo porra, sacanagem, vou subir porra, entente ali ar, Anya jaloe tra jokes emumm Ua, e a mãozina! A porra! A porra! A porra, a porra! A porra, a porra! A porra, a porra! A porra, a porra! A porra! A porra, a porra! A porra, a porra! A porra! A porra, a porra! A porra, a porra! A porra, a porra! 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 Chegando nos 900! Vou pra praia ainda! A porra! 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 É uma hora de subir, não entende? Cara, eu vou ter que sair na praia, cara Precisa virar a praia Vamos ficar fazendo dificilidade pra chegar bem alto lá Se você virar praia, você vai ter que ir na praia Vai chegar bem mais alto Uhul Fundo na frente Fundo de você Fundo de você Fundo de você 1.200 Uhul Estou perivando aqui até ela não me levar . . . . . . . . . R$350,00, aí subiu. Irado! Foda que tá, acho que a cabeçada. R$1.400,00. R$10.000,00. É, é. Vamos por R$380,00. R$1.400,00. R$380,00. R$1.500,00. 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 R$1600 R$1500 R$1600 R$1500 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 Ponta Negra ali ó Ó a velha entrei pro sul Ali ó, pertinho Ushu Eita A velha entrei o último quilômetro Ali ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vou lá para a praia 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 960 Ali é a CBV Confederação Brasileira de vôlei Espetáculo! Agora está mais quentinho Sai de lá daquela fumacinha lá, estava na altura daquele morro ali Eita porra Isso aqui é foda Isso não é legal Olha lá, está aí para o celular pertinho Show de bola, caraca! Hoje foi superação Uhul! Aí eles ilhas maricais Parra do cabo lá, caraca! Pertinho também caralho! Olha a ponta lá! Show! Só que eu nem reparei aquele dia Que vocês estavam empurrados Que vocês estão empurrados É a ponta lá! 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 É sagte para mim É a ponta lá! O que é isso? O que é isso?